Mais um diazinha de esqui. Tchau. 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 Gente, tô numa crise que eu tô morrendo de vontade de comer rabanada, mas é que não tem rabanada. Porque depois que passa o Natal, acabou. Não existe rabanada mais. Só no ano que vem. Entendeu? Não tem vibe pra fazer rabanada sem ser no Natal. E eu tô com muita vontade. 24 segundos eu reclamando porque eu tô com vontade de comer rabanada. Enfim. Tentinha chata essa. Mãe, fala três qualidades e três defeitos de mim. Chata, 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 chata. E agora a qualidade. Chata, 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 chata. Mentira. I wish you a Merry Christmas. Ai, meu Deus. Essa música é chata e vai ficar na minha cabeça. Seguimos o baile com vontade de comer rabanada. A cidade tá lotada, hein? É, isso é que eu já deveria ficar. Tá lotada. A cidade tá lotada, olha. Tá lotada. Tem mais de dez pessoas. Vai, mãe, dá uma dica de look pro frio, vai. Não vá pro frio, que dentro do hotel. Não vá pro frio. Já virou crush, já virou crush, virou crush, você nunca consegue atingir, né, o crush? Nunca, nunca. Procura, 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 corre atrás e se ferra, né, mãe? Sim. Aí, gente, tá chovendo, hein? Tá aberto. Hum, monaceira. Ó, tem um shopping aqui, ó. Muito bom o shopping. Ó o shopping aqui. Enorme, ó o shopping, enorme o shopping. Grande pra caramba. Muitos anos de vida. Parabéns pra mim. Bom dia, gente. Eu queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Que vocês passem com pessoas que vocês amam, que vocês se importam. E que nunca esqueçam o espírito natalino, né? Que devem ser conservado ao longo do ano de amor, alegria, compaixão. Enfim, beijão. A melhor parte do Natal. Eu ainda tenho que me acostumar a gravar vlog, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer gravar esse vídeo. E essa é a parte 2. Essa foi a parte que eu estive em Irocaraço. E agora eu vou para a Gaeta. Então no próximo story, ótimo. No próximo vídeo vocês vão ver a minha tripzinha pra Gaeta. Depois Nápoles, depois Capri. E depois indo pro Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.